E essa noite foi um lindo sonho, sonhei a gente entrando lá na igreja E que aquilo tudo era verdade, da minha felicidade eu tinha certeza Mas quando acordei de madrugada, meu mundo esmoronou e a ficha caiu E me bateu aquela saudade, e veio de repente aquele frio E que quando você me abraçava, meu corpo esquentava e ele ia embora Eu não sei o que te fide tão mal, porque minhas perguntas já não tem resposta Eu vou ficando aqui na dúvida, se é orgulho ou se meu amor você jogou fora O amor que eu sinto por você, eu confesso tá difícil de esquecer Nunca imaginei que um dia eu iria sofrer Mas eu juro se eu bem soubesse, que o amor às vezes enlouquece Não ia me entregar assim tão fácil Tô indo embora, fica aí com esse seu sentimento ingrato Tô indo embora, fica aí com esse seu sentimento ingrato Puxa meu jarinho Jarinho, a viola, o homem que faz a viola chorar, viu? Puxa meu filho Música do meu parceiro Rafael Luquini, estourada demais meu filho E quando acordei de madrugada, meu mundo esmoronou e a ficha caiu E me bateu aquela saudade, e veio de repente aquele frio E que quando você me abraçava, meu corpo esquentava e ele ia embora Eu não sei o que te finge tão mal, porque minhas perguntas já não tem resposta Eu vou ficando aqui na dúvida, se é orgulho ou se meu amor você jogou fora O amor que eu sinto por você, eu confesso tá difícil de esquecer Nunca imaginei que um dia eu iria sofrer Mas eu juro se eu bem soubesse Que o amor às vezes enlouquece Eu não ia me entregar assim tão fácil Tô indo embora, fica aí com seu sentimento ingrato Tô indo embora, fica aí com esse seu sentimento ingrato Puxo e jardim Puxo e jardim Talvez no jardim Todo belegado Não queira conhecer quem eu sou do outro lado Tô te avisando, eu não sou de mandar Ricardo Existe nesse mundo três mulheres a cada homem Mas tem um consigo, porque já tem uma dona Que você escolheu E não teme ver Sua unha e seu cabelo não são de verdade Não vai querer que estrague tudo e toda essa maquiagem Não vai querer que estrague tudo e toda essa maquiagem Não vai querer que estrague tudo e toda essa maquiagem Pode olhar, desechar, só não se atreva a tocar Porque na cama é meu O corpo dele é meu e a mulher dele sou eu Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço A Jaqueline, confecções e uniformes Puxa menina Tá vendo meu jeitinho? Todo delicado Não queira conhecer quem eu sou do outro lado Tô te avisando, eu não sou de mandar, Ricardo Existe nesse mundo três mulheres pra cada homem Mas tem um com cinco, porque já tem uma dona Que você escolheu e me penceu Sua unha e seu cabelo não são de verdade Não vai querer que estrague tudo e toda essa maquiagem Não entende o meu, tá se fazendo de sol Mas é que eu não tenho vocação pra ser de fruta Pode olhar, desejar, só não se atreva a tocar Porque a nação é meu, o corpo dele é meu E a mulher dele sou eu Pode olhar, desejar, só não se atreva a tocar Porque a nação é meu, o corpo dele é meu E a mulher dele sou eu Um abraço pro meu parceiro Cosme do bar Puxa, menino Vem com os boizinhos e lá na Brás Os boizinhos e lá na Brás Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá frio Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o seu olhar Quando os boizinhos Apagam a luz Eu te agarrei Novinha, pode pôr Eu te beijei Novinha, pode pôr Te conquistei Novinha, novinha, novinha Eu te agarrei Novinha, pode pôr Eu te beijei Novinha, pode pôr Te conquistei Novinha, novinha Novinha Espaço Arraia Meu parceiro Verão Deixa eu ver um abraço Puxa, meninos Relaxa, você tá novinha Eu também te quero Largar de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Largar de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá frio Deixa tu chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o seu olhar Quando os boyzinhos Apagou a luz Eu te agarrei Novinha, pode pôr Eu te beijei Novinha, pode pôr Te conquistei Novinha, só novinha, só novinha, só novinha Eu te agarrei Novinha, pode pôr Eu te beijei Novinha, pode pôr Te conquistei Novinha, só novinha, só novinha Diego Playboy Toca os boyzinhos Novinha, só novinha, só novinha Estranho Você me beija Minha boca estranha Seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com o sentido Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite de dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija Minha boca estranha Seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com o sentido Eu acho que deu pra entender Meu nome já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Nem parecemos namorados A aliança virou um enfeite de dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija Minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Que eu te amo e muita gente sabe Já tem prova e informativo que Quem olhar pra mim não tem vontade Valdade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só vai desce na festa Se você tá virando o sequino O resto não interessa Sabe por quê? É um monte em lato Sempre faz gostoso E tá bem lente como pensado Sabe por quê? Você não me fecha É que eu misturo Mas com sapateza Vai me beijar Pete ou faz A gente balançando o quarto Vai me beijar Pete ou faz A gente balançando o quarto Vem com os boicinho Vem com os boicinho Vem com os boicinho Jário boy No violão Oxe, menino Quero tio, muita gente sabe Já tem prova e forma de bloquear Quem olhar pra mim não tem vontade Valdade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só vai desce na festa Se você tá virando o sequino O resto não interessa Sabe por quê? É um monte em lato Você faz gostoso Nobremente como pensado Sabe por quê? Você não me fecha É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar Pete ou faz A gente balançando o quarto Vai me beijar Pete ou faz A gente balançando o quarto Vem com os boicinho E vai atrás Lá na Brás E os boicinho Puxa, Luciano, boy A brujura acabou Pra que sofrer com esse falso amor? Confiei Entreguei Meu coração a você mágico Na noite do meu lado Eu fico imaginando Mas como pude cair nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Pro demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Pro demonstrar Esse amor falso Alô Júlio do Corolla Tocos boicinho do digo Ciaúss. 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 Rabo, Júlia, Rabo, Pra que sofrer com esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração a você machucou A noite do meu lado eu fico imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Outra vez a sua boca fala e o coração te sente E aí, como é que você se sentiu? Só me conta como foi sempre na primeira fase Que deixou de viver, dirigiu por você até a sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço e o outro lado do fone de ouvido E esse coração aí, tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo de mim E esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um próximo E esse coração aí, tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo de mim E esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um próximo E esse coração aí, tá sendo de novo Outra vez a sua boca fala e o coração te sente E aí, como é que você se sentiu? Só me conta como foi sempre na primeira fase Que deixou de viver, dirigiu por você até a sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço e o outro lado do fone de ouvido E esse coração aí, tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo de mim E esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um próximo E esse coração aí, tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo de mim E esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um próximo Puxa e você, boy Chiro, boy, violão Puxa os boizinhos e lá e lá atrás Paredinhas, chame no probleminha Organização nada E pegue suas coisas e vai embora Nossa relação acaba aqui Tá perdoado, só quero evitar Que você um dia bata em mim Hoje você levanta a mão E esse tem que bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado O melhor prevenido que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse teu jeito tá brilhando Tô cedo E tem uma, eu não quero Ser mais uma, nem se um sou Que apanha do seu companheiro E fica arrependo esse medo profundo Paredão, acabou o sossego Puxa os boizinhos Pegue suas coisas e vai embora Nossa relação acaba aqui Tá perdoado, só quero evitar Que você um dia bata em mim Hoje você levanta a mão E esse tem que bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar Pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado O melhor prevenido que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse teu jeito tá brilhando Tô cedo E tem uma, eu não quero Ser mais uma, nem se um sou Que apanha do seu companheiro E fica arrependo esse medo profundo Puxa meu pingunzinho Repertório novo Espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu E o coração tá tão longe do seu Tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Quem tem decisão afetou o coração Aquele apetite é assim, ó, não Tô te pensar em um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Chega mais perto que eu vou te dizer Vem, abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nem não vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela lua por um beijo seu Troco aquela estrela pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu mar Eu troco aquela estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu mar Oficina, ponto certo Essa é moral, viu papai Vem com os paisinho Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se interseitar Seu olhar, deixa eu olhar Desencontro do meu Meu coração, tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Essa indecisão apertou o coração Aquele afeto se ia se encontrar Só tive ensaio, tinha te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olhar pra mim, deixa eu olhar pra você Chegar mais perto que eu vou te dizer Vem abraçar o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas quem não vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu mar Eu troco aquela estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu mar Lanchonete São Miguel Curte os baizinho Puxe menino Vem com os baizinho E vai lá, vai Música Cruze boizinho E vai lá, vai Música Paredão acabou o sossego Eu passei do Jogalvão Toca os baizinho O meu filho Luciano gosta dos teclados Jaro do violão Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Não tem trair Eu nunca te trair Cala a boca Pois eu estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Mas tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Puxa, Luciano Boy Manda um abraço pra lanchonete God Bito Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego E tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Não tem trair Eu nunca te trair Cala a boca Pois eu estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Mas tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Puxa, Luciano Boy Vai meu figurzinho Repertório novo Lá da Brás e os Goizinho Puxa, meu jarinho Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou com Coração Ancalejado Morri de medo de se machucar Coração Coração Ancalejado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que vem me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Coração Ancalejado Morri de medo de se machucar Coração Coração Ancalejado Pra se entregar de novo Tem que escutar Puxa, Luciano Boy Canal oficial dos Boizinho no Youtube Os Boizinho e Laila Brás Meus fracassos amorosos Na pastão de ti Tenho medo de se machucar Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou com Coração Ancalejado Morri de medo de me escutar Coração Ancalejado Pra se entregar de novo Tem que me escutar Que promete que vem me amar com força E a nossa saudade E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Coração Ancalejado Morri de medo de me machucar Coração Ancalejado Pra se entregar de novo Tem que me escutar Puxi meu jarinho Paredão acabou o sossego Meu parceiro Gidovan Estoura os boizinhos Meu filho